Oi pessoal, galera que me acompanha no YouTube, a gente está aqui na frente de um prédio onde eles fazem os pães mais famosos aqui de Hong Kong É uma padaria chamada, eu vou mostrar pra vocês Dá pra vocês verem aqui ó, é o Kei Wah, que é o Kei Wah Bakery, tá? E em cantonês, como se diz isso em cantonês? Kei Wah Bakery? Ok Kei Wah Banga Ah, Kei Wah Banga Tá, e lá em cima, tá escrito lá em cima ó, no prédio aqui também Kei Wah Gon It Die Hat, que é o prédio da fábrica da padaria Kei Wah Então tudo isso aqui é a fábrica deles, o prédio inteiro é a fábrica deles Aí é aqui que eles fazem os pães Deixa eu explicar, eu vou perguntar pro Cauê Oi, posso explicar o que... Então aqui é onde eles fazem o pão? Para o ambiente do Kei Wah Bakery, certo? Sim, eles fazem o pão e também o pão de 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 pão Os Moon Cakes são aqueles biscoitos, não biscoitos, na verdade, aquelas bolachinhas da lua Eles chamam de Moon Cake Bolacha tipo bolinhos, aqueles bolinhos de lua E aqui eles também fazem outros pães também que vão não só pra Hong Kong, mas também pra China Aqui é aquele rumo de pão de pão de pão de pão de pão chinês Pessoa chino. Pessoa chino. É tipo um bolinho feito com... Feito com presunto, tá? Então, ham, presunto. Aqui vocês podem ver 9,50. Mais ou menos... Sai por mais ou menos 5 reais cada bolinho. Red beans. Red beans. Tá. E aqui? Egg yolk. Pastry. De ovo, gema do ovo. Lotus. Lotus seeds. Semente de lotus. Melon. Eu acho que é o... Winter melon. Chinês winter melon. O melão de inverno chinês. Mas também é chamado Lopop. A esposa... Para a esposa. Quando você se casar. Aí ele tá explicando aí. Também esse bolinho é chamado de... Local bank. É para a esposa. Quando você casa. Aí ele tá explicando aí. Muito gostoso. E... Sesame seeds. Esse com sesame seeds. Black sesame seeds. Esse com sesame seeds. Com semente de goma. De... sesame. Gergelim. Gergelim. Tá. Aqui os bolinhos chineses. Esses. White sesame seeds. Biscuits. 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 Pockeys. Esse é o... Tiny sugar... White sugar puff. Ok. White sugar puff. É um bolinho aqui de açúcar. Short kicks. Espera só que bonito. Que que é isso aqui? Assorted fruit short kicks gift set. É, muito legal. São as bolinhas de frutas. Variados. Aqui também... O que é isso? Assorted fruit short kicks. Assorted fruit short kicks. Ah, tá. Mesma coisa. Mesma coisa. Beleza. Different taste. Legal, legal.